O primeiro acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã. Um veículo bateu de frente contra um caminhão na BR-376 que seguia em sentido oposto. O motorista do carro ficou preso nas ferragens e teve que ser removido pelos bombeiros. Já o segundo acidente aconteceu cerca de duas horas depois, envolvendo dois caminhões no trevo do bate-pneus ainda na BR-376. Com o impacto da matida, a lateral da carreta com placas do Mato Grosso do Sul ficou destruída. Apesar dos danos, de acordo com os bombeiros, os condutores não se feriram. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Paranavaí, no primeiro acidente envolvendo o automóvel e o caminhão, duas pessoas ficaram feridas. Inclusive, o condutor do automóvel ficou encarcerado e precisou ser retirado pela equipe do Corpo de Bombeiros encaminhada ao hospital em Paranavaí. Já no segundo acidente, envolvendo dois caminhões, nenhum dos condutores ficaram feridos. Uma equipe do Corpo de Bombeiros também esteve no local e recebeu apoio de uma equipe do DR Paraná que realizou a sinalização da BR-376. Exatamente. Fomos acionados nessa manhã em uma colisão auto-caminhão. A princípio tinha uma vítima presa dentro do veículo. Deslocamos aqui em comboio. Foi o caminhão, a ambulância e a viatura do oficial de área. E também o SAMU com sua alfa, com o médico, também deslocando para o local. Chegando no local, o SAMU já estava lá, junto com a PM, que estava fazendo o isolamento do local. Verificamos, sim, tinha duas vítimas. Uma já estava deambulando, estava andando ali no local. E a outra estava presa dentro do veículo. Atendemos as duas ao mesmo tempo com as nossas equipes. A do SAMU fazendo o apoio para dentro, junto com o médico, dentro da vítima que estava presa dentro do veículo. Enquanto nós atendíamos também com a ambulância a vítima que estava fora. E ao mesmo tempo que iniciava-se o processo de retirada da vítima. Arrancamos a porta do veículo e daí conseguimos fazer a retirada da vítima e as duas foram encaminhadas para o hospital. Aí nós tivemos um segundo acidente quase no mesmo trecho ali, próximo ali a bate-pneu. Dois caminhões acabaram se chocando também. Exatamente. Acreditamos que acaba sendo um em decorrência do outro. Como estava toda a pista parada para a gente fazer atendimento para esse primeiro acidente. O segundo acabou por ou desatenção ou ponto de vista que não conseguiu. Mas um bitrem acabou colidindo com outro caminhão de pequeno porte. E atravessou a pista no meio, continuando ela fechada, tendo que fazer pequenos desvios para que conseguisse. Mas sem vítimas no local, apenas um acidente de trânsito. Portanto, se alientar para os motoristas, o cuidado que tem que ter principalmente na BR-376, que é uma BR de fluxo rápido, né? Exatamente. O fluxo ali é rápido, mas a pista é simples. Então, por causa disso, tem que tomar cuidado, principalmente quando já ocorreu algum acidente. Tem que diminuir a velocidade porque acaba se tirando um pouco a tensão. Então, é melhor dirigir com maior prudência nesses momentos.